Oi pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Bom gente, como vocês amaram aquele Brunice Responde de 15 dias atrás Se vocês não assistiram, eu vou deixar aqui no card, caso eu não respondi a sua pergunta Ou você tem alguma dúvida referente, alguma pergunta que eu respondi lá no vídeo Então vai estar no card e na descrição do vídeo, tá bom? Selecionei mais algumas perguntas que vocês deixaram lá no Instagram Bem legais, então eu espero muito que vocês gostem Então já deixa o seu like, se inscreva no canal, o que que é isso? É, vem comigo E vem com a gente Bom, vamos lá, a primeira pergunta é da Arte Gráfica Elite É as migas maravilhosas que fez a capa aqui do canal, fez alguns personalizados Então um beijo migas, suas maravilhosas, muito obrigada pelo carinho Ela perguntou, tudo que estão vivendo hoje é o que vocês imaginavam no passado? Ah, eu imaginava menos Eu também Eu imaginava menos Um que eu nem imaginava que eu ia ter um canal, não imaginava E o que o canal me proporcionou Muita coisa graças ao canal eu consegui fazer Que se eu não tivesse canal eu não faria, entendeu? Deu pra entender, né? Eu posso estar sendo mentiroso Mas lá atrás, quando eu pensava assim Pô, eu vou ser engenheiro Esse foi o sonho bem atrás Eu falava, meu, eu vou inventar alguma coisa Eu vou ficar muito rico Aí eu tenho que admitir que eu achava que eu ia ser o Neymar, né? Aham O Neymar Pegar dinheiro e fazer assim Aí foi onde eu tive meu choque de realidade Eu falei assim, lascou Lascou, o engenheiro é um cara normal Mas normalzão mesmo Assim, ó, o cara é normal Ferrou, eu não vou ser o Neymar Aí eu comecei a ver Eu falei, pô, mas eu preciso mais do que eu tenho Verdade Vocês podem ver Eu falei, pô, eu tenho um carrinho legal Tenho uma casinha legal Tenho a esposa, show de bola Minha amiga, né? É verdade, gente Pô, preciso de qualquer coisa com ela Consigo viajar de vez em quando Comer fora Comer fora Eu falei, pô, meu, eu acho que eu cheguei onde eu queria mesmo Era isso aí O Neymar, o Neymar, às vezes, não precisa disso aqui, né? Verdade Isso aqui é as notas, tá? Que eu tô jogando Então, assim, eu não imaginava que eu ia viver isso Não, eu também não É, e morar fora Pra vocês terem ideia Quando eu conheci a Bruna Eu tinha o dinheiro E tava pagando as parcelas do intercâmbio, né? Ele ia fazer Eu morria de vontade de ir pra fora Morar fora E aí, quando a gente decidiu casar Eu cancelei Perdi uma partezinha do dinheiro Peguei de volta Eu incentivei ele Mas aí ele não quis Quem diria O tempo passou A gente indo pra fora Passar uma temporada Verdade Nossa, às vezes Gente, não caiu minha ficha ainda, entendeu? Minha ficha só vai cair quando eu chegar lá Mas, resumindo, né? Não Não Esperava Viver tudo que eu estou vivendo hoje Posso acrescentar Já que estamos falando? Hã Mas eu acredito muito numa coisa também Que é a lei do retorno, tá? Hã, verdade Então, assim, ó Eu também sou um cara que Eu acho que Deus me dá coisas boas Mas eu também não faço coisas más pra ninguém Verdade Não fico querendo passar por cima Vocês não veem eu falando mal dos outros Vocês não veem a intriguinha Hã E pensamento positivo Exatamente Porque você fica pensando Ah, eu nunca vou conseguir Ah, eu nunca vou... Cara É, bag vibes A intenção é só ir pra baixo Quando você pensa Bá, pequeno Vou contar uma curiosidade Esse cargo que eu estou indo ter lá fora Eu ficava brincando com os meninos daqui Olha, muitos anos atrás Estou falando de 10 anos atrás Eu ficava assim, ó Um dia eu vou ser chefe da engenharia em tal lugar, hein Eu vou ser chefe da engenharia em tal lugar Que lá é a matriz Onde fica o pessoal E aí, aconteceu Sempre pensamento positivo O pessoal Ah, vai nada Olha você aí Eu falei, calma Você vai ver Então é assim, ó Gente, parar com essa mentalidade Quando a gente mostra preço de viagem 3, 4 mil reais A pessoa fala assim Ai, mas eu não tenho isso Mas tem que falar assim Hoje eu não tenho Mas amanhã eu vou ter Com certeza E foco Próxima pergunta é da amiga K. Germano Que tá com a gente que faz tempo Nossa, K. Top É amiga dinossauro essa Um beijo, amiga E ela perguntou O que vocês jamais fariam em quatro paredes? Eu acho que trazer outra pessoa Isso jamais eu faria Jamais Eu acho que é da porrada É, lógico Nossa, tem um monte Eu não sei se existe isso aí mesmo, tá? Ah, mas da porrada de bater mesmo É, conta Você sempre tem uns caras que contam Umas histórias Alguns amigos seus, né? Não, não Não, não, eu não Não é não Por Deus, tá no céu O que? Não, fã Alguns amigos seus que contam É, não História Eu acho que é história Eu nunca conheci ninguém que foi o cara Mas fala assim Ah, às vezes a mulher pediu pra Tem um fetiche de bater Bater Tô louco Mas bater não Mas não era o Não é tipo tapinha É a gente pegar Pá Eu não acredito Eu não acredito que existe um trem deles Se tem alguma amiga que tem esse fetiche Deixa aqui nos comentários Eu jamais faria um trem desse aí, mano Isso aí é só A mulher do Neymar lá Olha o Neymar de novo A loirinha lá Ai, me bate, Neymar Me bate Coisa Pra sair lá e pedir um pronúncio Não existe esse negócio aí Quem que gosta de apanhar? Bom, próxima pergunta É da amiga Carol Perseguete Essa amiga tá O best amiga maravilhosa Essa amiga lá de Valinhos, né? Verdade Ela perguntou Bru, já está tudo certo Pro encontrinho aqui em Campinas, né? E a próxima pergunta também Bru, o que você fará com o anticoncepcional Agora que está em outro país? Bom, primeira pergunta Sim, amiga de Campinas e região Já anota aí O vídeo tá indo na sexta-feira Domingo é o nosso último encontrinho Desse ano Aqui no Brasil Então vai ser em Campinas Tá bom? Vou deixar as informações aqui Na descrição do vídeo Mas vai ser lá na Lagoa do Taquarau Na frente da Concha Acústica Ali na escadaria, sabe? Que dá pra gente sentar Conversar A partir das duas e meia, tá? A partir das duas e meia Já vou estar lá Pra gente se conhecer Tirar uma foto e conversar Então eu aguardo vocês lá Não quero ver amiga com vergonha não Porque a gente faz lá Justamente que é pra conversar mesmo Sentar Não é aquele negócio Ah, vem, conhece e vai embora Não, senta lá Vamos contar as histórias Cara, vocês são minhas amigas Entendeu? Se eu vou conversar com vocês Vou conversar com quem? Então eu quero ver vocês lá Vocês sabem mais da minha vida Do que eu mesma Então eu quero ver todo mundo lá Conversando com a gente Dona Cráudia vai estar lá Então quem que ia conhecer Minha mãe, minha irmã Minha família toda Vai estar todo mundo lá Então eu aguardo vocês lá E a próxima pergunta é O que eu vou fazer com o anticoncepcional Diz o meu ginecologista Que esse anticoncepcional Que eu tô tomando agora Eu tô tomando o que, Laira? Vem de lá Não sei se precisa de receita Mas eu vou levar uns 12 daqui Pode levar normal O que eu tomava antes O meu ginecologista Falou que era proibido Que é o de ano em 35 Mas algumas migas Que moram no Portugal Falaram que não era proibido não Na Europa, né? Algumas delas tomavam Mas como eu mudei Então eu vou levar umas 12 cartelas E o médico mudou por causa disso mesmo, né? Foi E também por causa de alguns efeitos Que eu tava tendo do outro, né? Tava mudando minha pele Agora esse que eu tô tomando Tô gostando bastante Minha pele mudou bastante E é isso Próxima pergunta é da amiga Thais Batista E ela falou Perguntou Bru, você aceitou de cara A mudança de país Ou teve algum receio? Um beijo, amiga Sua maravilhosa E de cara Eu acho que eu aceitei mais rápido Do que o Vinicius Quando o Vinicius falou eu Sério Só que como eu disse pra vocês Ainda não caiu minha ficha Porque a gente tá sabendo Dessa notícia Desde janeiro do ano passado Então todo esse processo, gente É uma agonia Então assim Só vai cair minha ficha Quando eu chegar lá Mas Eu tô mega Hiper empolgada Mas o que mais me surpreendeu Disso aí Foi que a Bruna Eu tinha uma mentalidade Que eu queria ir pros Estados Unidos É Pra os Estados Unidos Porque lá É o padrão de vida O modo de vida do americano A gente tenta copiar, né? Vocês sabem que a gente tem muito isso aí A gente é muito parecido com o americano O que a gente quer As coisas que a gente gosta As roupas que a gente veste A gente é muito parecido E quando colocou que ia pra Europa, né? Que o projeto que eu vou trabalhar Vai ser desenvolvido na Europa A equipe vai estar na Europa A Bruna, ela ficou doida Pô, é lá que eu quero Eu não quero os Estados Unidos Eu nunca conheci a Europa, né? Mas pelo que as pessoas que eu conheço Moram lá Amam demais a Europa Eu já tive a oportunidade De conhecer os Estados Unidos Gostei, mas não sei Se eu queria viver lá, entendeu? Eu prefiro um padrão mais O que eu levo E não lá Eu acho lá que é muito, sei lá É, a Europa Eu acho que é um negócio mais Pé no chão Você andar de bicicleta Quero isso Comer uma comida mais Caseira Caseira Mais trabalhada, né? É um povo mais saudável lá Vai ter umas coisas legais aí Então isso aí eu fiquei admirada Ela aceitou de De cara E gostou do lugar Próxima pergunta é da amiga Oliveira Uelani Eu acho que é assim Um beijo, amiga E ela perguntou Bruna, o que o Vinicius fez Que ele emagreceu tanto? Conta aí, amor Tom, esse momento é todo seu Eu vou, posso? Pode Turro pelo meu corpo? Vai? Vou mostrar uma coisa pra vocês, gente Às vezes não dá pra tomar Eu como muito padrão Ó, não sei se aqui vai dar pra ver as luzes Vamos ver Dá pra ver minhas estrias? Dá Acho que dá as brancas aqui, ó Eu tenho bastante estria aqui Bastante estria aqui Tem na barriga? Gosta não, né? E um pouco de estria aqui Não, na barriga não Nem vou... Ah, só aqui, levanta Pô, agora é tour real É, vai Mas aqui assim, ó Ó, vira Aqui, ó O Vinicius, ele é uma sanfona Mas assim, eu tô falando que eu emagreço 10 quilos num mês e ganho 10 no outro E geralmente o meu ganho de peso tá relacionado com o meu psicológico Quando eu tô trabalhando demais, a Bruna sabe Tem vezes, períodos na minha vida que eu entrava pra trabalhar às 7 da manhã e saia às 11 horas da noite É à noite Essa hora eu já não tenho mais rotina pra comer Aí eu como mal Mas quando eu falo comer mal, é muito mal Parava pra comer lanche 2, 3 lanches no dia Porque não dava tempo Ia comendo besteira Não dá tempo de você comer um arroz, um feijão Comer com calma Você comer mais devagar Essa fase aqui agora do último mês Como eu tô no aviso prévio Então o ritmo tá um pouco mais devagar Porque eu tô passando bastão pro pessoal e tal Então eu tô me alimentando melhor Com uma frequência melhor O meu psicológico está menos afetado Então automaticamente eu emagreço, tá gente? Então é uma coisa minha Mas é que assim, o Vinícius faz o jejum intermitente Tem um vídeo aqui no canal Que é o vídeo mais visto do canal Onde ele conta pra vocês também como ele emagreceu Que é praticamente o que ele está fazendo agora Só que agora ele tá se alimentando mais Imagina o vídeo que tem no canal Eu falei da cetogênica Não, é low carb Low carb Low carb Então ele faz o jejum intermitente Então ele consegue ficar 24 horas sem comer Não é o certo Mas ele se sente muito bem fazendo a low carb, né? Então ele come agora às 7 horas da noite Ele vai comer só amanhã às 7 horas da noite Mas tem dias que ele consegue O jejum É, o jejum Isso, então Eu come agora às 7 horas E come só no outro dia às 7 horas Então tem dia que ele faz uma refeição só Tem dia que ele consegue fazer duas Então ele não consegue fazer duas É, mas aí é uma coisa A gente não é médico nem nada É Eu me sinto muito bem Eu já não sinto bem Eu fazer esse tipo de jejum Eu me sinto bem Não estou tendo ideia Quando eu faço 3 refeições no dia Eu fico me sentindo Nossa, pesado Sonolento Eu com jejum intermitente Eu me sinto muito bem E meus exames estão top, tá gente? Tanto que a única coisa que estava fora Era meu fígado Que estava gordo de novo E agora que eu emagreci Está top de novo Então eu sou assim Toda vez que eu engordo Eu sinto o meu fígado engordo Aí eu fico me sentindo Eu não sei explicar Que panturrado, sei lá Parece que Sabe quando você pega um monte de brigadeiro Uma panela Come Sabe quando você já está até quase babando Eu fico assim o dia inteiro Quando eu estou mais gordinho Então quando eu tomar água Eu me sinto muito bem Então isso faz bem para ele Por exemplo Eu tenho que comer em 3 em 3 horas Eu como em 7 horas da manhã Eu já conto 7, 8, 9, 10 10 eu como outra coisa Mas uma das coisas que eu pretendo Para 2020 agora É tentar praticar alguma atividade física E aproveitar que eu vi meu contrato Lá da França E trabalha bem menos horas que aqui Começa 9 e meia da manhã Começa 9 e meia da manhã Meu trabalho Então eu vou ter menos desculpas Para não ir em uma academia Alguma coisa Então vamos ver o que eu consigo fazer Não necessariamente puxar ferro Tentar ganhar massa Eu acho que eu já passei um pouco dessa idade Qualquer um pode ficar forte a qualquer momento Mas não é o que eu busco Eu queria só uma atividadezinha Posso exercitar mesmo Não ficar todo duro Porque eu estou duro Tem que fazer pilates Tem que ver esse jeito de pilates Lá na academia Mas então é isso É isso que a gente faz Você sabe que pilates foi inventado na França Sério? Não sei nem não Pilates é francês Que da hora Então lá vai ter Sim, espero, né? Próxima pergunta é da amiga Laís E ela perguntou Como vai ficar as suas parcerias Com você morando fora E se eu precisei Compre com alguma Um beijo, amiga Laís E... Não, normalmente as minhas parcerias É de um mês Perdi uma... Tops, né? Esse mês Pra quem não sabe Eu tinha uma parceria bem legal Com a Caedu E esse mês a gente tinha vários projetos legais Mas... Sei que lá fora vai ser Uma experiência muito legal Mas falando de parceria Era só isso Mas não precisei roubar com nenhuma Eu não tinha contrato longo Tipo de um ano Era só aquilo e pronto, entendeu? Então... Não foi tão triste, né? A Caedu A Caedu é uma marca muito legal É legal A gente tá aí Indicação, tá? Já não temos mais vínculo Mas a Bruna tem uma coisa também Que agora nos bastidores A gente pode falar Vocês não vêem a Bruna Fazer muita publi, né? Não A Bruna ela recusa publi E aí vocês vão falar assim Ah... Gente, ela não quer indicar Umas coisas que ela acha ruim Não dá Ela é... Isso é muito legal da Bruna Uma coisa que no começo Eu ficava assim Pô, meu Mas aí vai ter dinheiro E a Bruna fala assim Ah, mas não adianta Eu não quero indicar isso aí Eu não quero assistir alguém também Que indica uma coisa que não... Não, é cada coisa, gente Que aparece Que se eu fosse contar pra vocês Vocês iriam e falam Gente, como que o povo tem no... O povo nem assiste o meu canal, sabe? Nem qual é o meu conteúdo Manda eu indicar uns negócios aqui Que eu falo totalmente ao contrário O povo quer que eu indica Eu falo... Então, tipo assim A Bruna, 90% do que chega pra ela Ela responde que não tem interesse É impressionante Ah, isso é verdade E eu acho que a parceria Que a Bruna mais vai sentir falta Ela não comentou Lógico A Edu é um grande parceiro Mas é a do Beto Verdade Do Beto, cara Ai... Eu e o Beto A gente tem parceria Já tem uns 3 anos já Nossa, o Beto Vai fazer uma falta tremenda Mas ele já vai lá Esse ano Na casa da filha dele Que é ali perto Assim E eu já... Ele vai lá em casa Me ver Que eu quero saber A gente vai pegar Umas migas que moram ali Ó, miga Já fica já... Né? Se programando aí Que o Beto vai pra lá Quem quiser fazer o cabelo Já aproveita Faz tudo lá em casa Entendeu? Próxima pergunta É da amiga Foco na dieta Um beijo miga Ou migo Não sei Vocês perdoariam uma traição? Eu jamais Acho que a gente até falou Já Eu jamais Sabe por quê? Traição pra mim É uma falta de respeito Se você perde o respeito No seu companheiro Cara, pra mim O respeito é o primeiro Depois vem o amor Entendeu? Você tem o respeito E o companheirismo Se você perdeu isso Um, que eu sou o tipo de pessoa Que eu sou assim Se eu desconfio da pessoa Cara Já era Entendeu? Se eu desconfio da pessoa Que não fez nada Imagina uma pessoa que eu sei Que já foi FDP comigo Entendeu? Então Qualquer um Ele fala assim Humor Vou chegar mais tarde hoje Eu já sei que ele já Fez sacanagem comigo Ah, mano De certeza a cada outro Hoje eu vou ser bem sincero Antigamente Quando você é mais molecão É Porque se eu pego Não sei o que tem Hoje eu vou ser bem sincero Se eu descubro uma traição cabruna Mano Beleza Cada um vai pro seu canto Vê Também É Divide tudo direitinho Assim ó Não vou querer Sei lá Aquela morra Virar hater Eterno É Só que é assim ó Acabou Não É Não tem mais relacionamento Né O negócio assim Eu sou vindo na rua um dia Que já oi oi Tudo bem de longe Mas já era Mas assim Perdoar A gente é obrigado a perdoar Né Porque Deus falou Que a gente tem que perdoar 70 vezes 7 por dia Então assim A gente é obrigado Mas conviver com a pessoa A pessoa não Nossa Então é isso que eu queria falar Conviver com a pessoa Não mais Entendeu É isso Pode ficar bem claro Próxima pergunta Que é o que estava No título É da amiga Jana Bruna Mesmo você estando Lachiquérrima em Paris Você vai continuar gravando Seus vídeos Recebi um milhão de perguntas Referente a isso Todos os dias eu recebo Um beijo Migajana Antes que eu esqueço E sim gente Mas é lógico Que eu vou continuar Falei que eu vou gravar Até se for lá no Japão Onde tiver Internet meu amor Vou estar sempre aqui com vocês Até porque vocês vão ser Minha companhia lá Na verdade Gente Eu ó Minha opinião Eu acho que vocês vão ver Algumas coisas muito top Muito top Abrir a mente Ver como é que funcionam as coisas É muito Ó Sei não Aguarde Tomara No começo vocês vão ver Muito perrengue Isso é verdade Porque eu não sei A imagem que vocês estão tendo também O jeito que a gente vai A gente vai ter o mesmo padrão De vida aqui É um apelizinho Teve uma pergunta Da amiga Que ela perguntou Como que vai ser o conteúdo Deixa eu achar aqui A pergunta da amiga Yara Ela falou Bru como você imagina Que vai ser em relação ao canal Seus vídeos vão continuar A mesma coisa E sim Vai ser praticamente A mesma coisa Em relação a rotina Vlog Só que lá Entendeu Isso é basicamente O mesmo padrão Ah mas lá Acho que tem umas coisas legais Pra fazer Vai ter umas novidades aí Metrô Aqui eu não tenho metrô Trem Aqui eu não tenho trem Não acho que vai ter umas coisas legais Tipo o que? Acho que só lá Pra poder ver Assim essa diferença cultural De país pra país E o pessoal não percebe O quanto a França Também é influente no mundo Vai ter muita coisa Que vocês vão ver E vão falar Caraca Não acredito que é daí Como é aí Pô que legal Vamos tentar fazer aqui igual Acho que vai ser legal Tomara Tô indo confiando Vocês perguntaram Bruna Como está a expectativa Eu não tô indo Criando muita expectativa Eu estou indo aberta Pra conhecer a cultura Tudo Eu não tô indo com muita expectativa Pode ser que não seja Nada a ver Que eu tô pensando Aí eu Bate aquele baque Sabe Então eu estou indo aberta Entendeu? Vai ser um novo capítulo Um novo livro Então eu acho que Se eu mandei um beijo Pra miguiar Eu não sei Um beijo miguiar Se eu não mandei E ela também fez outra pergunta Vocês conhecem alguém lá na França? Tem algum amigo conhecido De alguém lá? É, eu tenho conhecidos, tá? Quem? É o pessoal da Valeô Tem um grupo que mora em outras cidades Mas eu não tenho amigos ou não Não conheço ninguém Algumas migas me indicaram Canais de pessoas que moram lá na França Inclusive eu tô acompanhando alguns Mas eu não conheço ninguém não E teve aqui ó Uma pergunta Da amiga Leidiane Um beijo amiga Leidiane Vocês pretendem fazer novas amizagens Assim que chegarem lá na França? Ou vai querer curtir só vocês dois? E sim Como disse pra vocês É um Tô indo com um novo capítulo Entendeu? Até onde eu sei Na empresa que eu trabalho lá Não tem nenhum brasileiro Eu vou ser o único Tem um português De Portugal E eu não sei explicar o porquê Gente Eu sei que tem umas migas de Portugal Me perdoa Mas o pessoal de Portugal Entende o que a gente fala Mas eu não entendo nada Do que É Ele Não sei Os avós do Vinícius era portugal Português O meu avô era português E o pouco que eu lembro dele falando Eu já não entendi Entendeu? E por parte do meu pai O pouco que ele falava Quando eu falava muito puxadão Eu já não entendia Mas Uma vez eu liguei lá na empresa E falava assim Ah Vinícius Pera aí O cara é português aqui Ele vai te explicar Meu A hora que ele começou Eu falava assim Meu Chama o cara Volta pro inglês E Então eu sei que tem esse cara Que é português Que Claro Eu acho que vai ser mais fácil De eu poder É Vai ser mais fácil A gente compreender Do que E o francês Eu sei que ele é um pouco Diferente pra fazer amizade Mas com certeza Eu sou aberto E quero ter amigos franceses Também É uma Várias pessoas Falaram Bruna Tirando a família E os amigos O que você vai sentir saudade Eu acho Que o jeito do brasileiro Porque o brasileiro Ele te conhece Ele já tá sorrindo O brasileiro rir de tudo Entendeu? O povo lá não O Vinícius Ele tá falando alguma coisa Ele fala Ele fala assim Por que você tá rindo? Então assim Isso eu vou sentir muita saudade Porque eu sou muito Tô rindo em momentos felizes Em momentos tristes Eu tô sempre rindo Pode ser que você encontre isso Mas só ela só lá Que vai saber É Esse eu tô com leve medo É Fica com medo não Tomara que não Porque olha Eu tô com um leve negocinho Assim disso Porque tudo Qualquer frase minha Que eu termino Dá risada Entendeu? Ele fala Gente porque você não tá rindo Essa brubada A gente é brasileira A gente é feliz Eu acho que isso aí A gente tem que Destacar mais ainda Entendeu? Verdade As coisas boas Que a gente tem A gente tem que destacar Cada vez mais Pode ter certeza Que eu vou estar o dia inteiro Sorrindo Isso aí É coisa nossa Ué Brasileira é assim Pronto Acabou Verdade Próxima pergunta Da amiga Nath Um beijo Amiga Nath Ela perguntou Como funciona O plano de saúde Na França Se a gente já pesquisou É Lá o sistema É mais ou menos Igual o SUS Quando você vai no médico Você paga E aí o governo Te dá de volta 70% Então 70% Do que você pagou O governo devolve Pra você No outro mês 30 dias depois E aí se você Trabalha em alguma empresa Igual eu vou estar Essa diferencinha Dos 30 Eles te dão É de graça É de graça Você paga E eles te reembolsam Entendeu? É de graça Só que você tem que ter o dinheiro Na hora É Mas isso aqui Também eu estou falando De consulta Dentista Eu não sei uma cirurgia Você chega lá Precisa operar Você fala A cirurgia custa 80 mil euros O cara não tem Deve ter alguma coisa Lá que faz Tá Mas assim SUS Igual tem no Brasil Assim Gratuito Tudo Por mais que o serviço Muitas vezes Não é bom Eu até onde sei Não existia em lugar nenhum Pra cobrir tudo Tudo O SUS Cobre tudo Se você internou Se você Precisa fazer cirurgia Se você consulta Pronto-socorro E eu não conheço Nenhum país no mundo Que tenha isso Tá Bom E agora As duas últimas perguntas É da mesma amiga Que é da Dicas Da Vivi Quis Um beijo Amiga Vivi E ela perguntou O que faz O casamento De vocês Dá certo O respeito E o companheirismo A gente é muito Amigo E a gente se respeita Muito Ah eu acho Que é a nossa abertura É Intimidade Não sei qual é o nome Disso Talvez a gente Ultrapasse o nível Assim da intimidade Entendeu Acho que é melhor Se tem uma coisa Que me incomodou Pode ter certeza Que a Bruna Vai ficar sabendo Na hora Eu também Ah claro Tem uma visita Tem alguém Vai falar na cara Ali Também tem Ninguém é obrigado A saber dos meus problemas Mas só que a gente Se fala por olhares Né amor É o negócio A gente tem uns códigos Assim que a gente Olha meio que Quando não gostou Quando a pessoa Tá mentindo Algo do tipo A gente só se olha Assim Eu vou dar Vou dar um exemplo Porque eu tenho um amigo meu Que tava conversando comigo Tava com essa dificuldade A esposa dele A esposa dele fica brava Ela não fala O porquê ficou brava Né Aí ele não sabe O que ele fez de errado E tal Eu e a Bruna Não tem esse negócio não A Bruna já chega Rasgando Eu Pô você fez isso Não gostei E pá E eu deixo ela Né Me dar uma comida de rabo E eu sou da mesma forma Quando é um negócio Eu dou uma comida de rabo Só que também não fica Um remoendo o outro Né Aquele negócio de pá Fica falando mil vezes Pô falou uma vez Meu já era Beleza Se eu fiz de novo Fala ó fez de novo Aí se a pessoa não tá melhorando Aí é complicado A gente melhora Não a gente geralmente melhora Depois de uma ou duas vezes Que puxou a orelha A gente melhora Então isso é uma coisa A gente se doa né Se ela fala alguma coisa pra mim Que ela não gostou Eu tento melhorar né Quando você tá num relacionamento Assim Se você não quiser melhorar Não vai dar certo mesmo Exatamente Então assim Essa liberdade que a gente tem E o fato da gente querer mudar E agora a próxima É da amiga também A última A última Qual foi a maior conquista Ou sonho que vocês realizaram? Que tal o apartamento? Ter um carro um pouquinho melhor? Ah não Qual é o maior? Maior? Qual foi a maior conquista? Pra mim foi viajar pra Disney É Cada um E que tal o apartamento também? Foi os dois Eu hoje Vou falar É verdade Eu acho que foi meu casamento Eu achava que era um apartamento Mas foi meu casamento O fundo tocou na minha alma Ah a Bruna me fez uma pessoa melhor Ela sabe disso Você também me fez Ela fez uma pessoa melhor Eu acho que eu era Hoje em dia a gente é muito parecido Gente Às vezes dá até raiva O Vinícius ele fica P da vida Que ele fala assim Ele olha pra minha cara assim Eu já sei na hora Que ele tá pensando Ele mano A Bruna me conhece Isso é uma curiosidade A Bruna me conhece melhor Do que eu conheço ela Isso é Porque eu vou fazer uma coisa Eu tô indo aprontar Eu já sei Ela fala assim Mor Você não vai fazer isso né Eu fico Caraca Como ela sabe Tem dia que eu chego E falo assim Mor O que eu tô pensando Ela acerta Dá até aquele Ai credo Então ela me conhece melhor Do que eu conheço ela Eu conheço ele muito bem Ela eu conheço bem Mas eu não consigo adivinhar As coisas que ela vai aprontar Ela vai fazer Ela vai comer um doce Escondido Deixa eu ficar de olho nisso A Bruna sabe tudo Eu nem fiz Eu sei Quando o Vinicius Tá bebendo água No bico da garrafa Eu tô aqui Assistindo a série Ele vai pra geladeira E fala Mano certeza Não certeza Só parece assim Eu não acredito Então é impressionante Então é isso gente Espero muito que você tenha gostado Do vídeo Se vocês quiserem Que a gente grava mais vídeos Respondendo Deixa aí nos comentários Meia hora de vídeo Meia hora A última coisa Só colocar uma pergunta Pro Vinicius Eu já falei isso No outro vídeo Eu não tô triste tá Gente todo Todo vídeo De alguém com esse frango Ó Hoje eu tô pra baixão Assim Tô meio cansado Por quê? Que horas são? Agora são 10 e 8 da noite 10 horas A gente acordou cedo Separei os documentos Fomos tirar o visto Chegou lá Vocês vão tá vendo no vlog Deu um problemasso O da Bruna Tem um B.O. Pra contar pra vocês Vai sair no vídeo Da segunda Aí depois a gente Foi gravar Quem assistiu o Instagram Sabe num restaurante Depois a gente Foi resolver outras coisas Depois eu dirigi pra cá Aí depois eu fui cancelar Um monte de coisinha Que eu tinha feito Errado Pro negócio da França Agora que a gente Tomei um banho Sentei E tamo gravando É Então não tô triste Todos os momentos Que eu tô filmando o Vinícius É porque ele tá cansado E todo mundo fala O Vinícius tá triste O Vinícius tá triste Gente nós Tão correndo com as coisas O negócio é doido Agora é pauleira pauleira Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça de clicar em gostei Se inscreva no canal É verdade Clica em gostei Preguiça da perna Clica no gostei Um beijo E até o próximo vídeo Tchau